Hello, hello Johnny, paz profunda, voltando para as notícias de última hora, Johnny acaba de perder o seu lugar no filme, no Piratas do Caribe ele não está mais, Disney não quer mais ele, né, porque assim quem que acredita que bateram na tua cara, quem teve coragem de espancar você, perdeu playboy, perdeu o teu papel, perdeu o teu cenário, tu não é mais Jack Sparrow, novo Pirata do Caribe agora é Margot Robbie, já era Johnny, vim aqui te avisar, teu lugar está garantido, após descer, naturalmente, teu lugarzinho está marcado, é garantido, tem um post especial para você, bem quentinho, tá, tudo direitinho lá, do jeito que tu gosta, todas as coisinhas ali, estão tudo bem arrumadinho para você, é só descer, aliás, espero que tu aceite a sentença, vontade do povo é soberana, a lei acima de tudo, se toca, tá entendendo, então é isso, não tenho mais conversa contigo não, só embaixo, larga, desce com teu!